Muita gente conhece o seu trabalho hoje com crianças, com infratores e tudo mais, mas pouca gente sabe que o senhor teve uma infância também meio que dentro da FEBEM, porque o seu pai trabalhava na FEBEM de alguma forma. Meu pai trabalhava no Serviço Social de Menores, que pertencia à Secretaria da Justiça, e ele me levava para brincar com os meninos internos que estavam lá. E isso me fez ter uma aproximação maior e perceber a vida deles. E depois, quando eu fui para o seminário, voltei, depois eu fui outra vez e deixei, eu acabei fazendo uma prova para entrar nesse trabalho também e fui também trabalhar nessa área de educação. Então, minha vida sempre foi muito próxima dos limites, muito próxima das bordas, muito próxima daqueles que dizem, ô mano, eu estou na correria.